Fala galera, beleza? Eu sou o Clébica! Eu sou a Thalita Rebouça! E esse é mais um Mundo Paralelo! Gente, olha quem estou aqui! Eu sou a Thalita Rebouça, eu tenho 42 anos e eu já lancei 22 livros e eu estou chegando na casa de 2.200.000 exemplares vendidos eu estou em mais de 20 países, publicada e é o sonho da minha vida 2.000 years later E eu sou muito feliz de viver de literatura neste país que ainda lê poucos comparado a outros, você sabe? Verdade Oi, eu sou o Clébica, eu tenho 20 anos no fim de várias nadas da minha vida Então, gente, a Thalita está aqui hoje porque vocês sabem que elas fazem um livro mais adolescente que ensina várias coisas e vocês sabem que eu sou apaixonada apaixonada em aqueles livros com frases marcantes e que faz você pensar na vida e ficar, oh meu Deus, você é uma pessoa diferente e viemos aqui falar sobre oito livros que todos os jovens precisam ler sabe aquele tipo de vídeo que você que é professor, você tem que pegar esse vídeo passar lá dentro de sala de aula, não sei se a gente vai ver o povo ler Gostei esse menino! Tem que fazer isso! Vendedor marqueteiro, é isso aí, professores! Antes de começar o vídeo, já taca muito like aqui debaixo, beleza? Vamos bater um aumento aí de 20 mil likes? 20 mil! 20 mil? Show! E não esquece de clicar aqui em compartilhar de uma vez Manda pros seus amigos, manda no grupo do WhatsApp e se inscreve no canal! O primeiro livro que eu vou indicar, pra quem é gnomo, já acompanha há muito tempo é Todo Dia, do David Levitan Ele conta a história de um ser Ele meio que assume o corpo daquela pessoa durante um dia E o mais legal é que cada página, mais ou menos, é uma pessoa Então tipo, nossa, tudo sem imaginar, trata e não fica confuso Então, é muito legal pra você aprender sobre tudo da vida Vamos lá, sua vez! Eu vou começar então falando um que eu amo, que mudou muito a minha vida Que é o ensaio sobre a cegueira Já teve filme com Alice Braga, filme Hollywood O cara é muito incrível, é um autor português E é a história de um belo dia, todo mundo começa a ficar cego Ninguém sabe porque, nem como E só uma pessoa, que no cinema foi vivida brilhantemente pela Juliane Moore Que enxerga E nenhum personagem tem nome É a Morena, a que enxerga Ou o marido da fulana que enxerga É sensacional Pra quem quer escrever, pra quem gosta de ler Agora ó, é porrada, tá? É tipo punk Mexeu muito comigo É aquele livro que eu fiquei assim Durante uns 6 meses pensando Que nem isso que a gente tava conversando aqui Mas até, mexeu muito Cara, mas o mais legal é o livro assim Livro que te marca, sabe? Que te marca Aquele livro que tipo, acabou e acabou Que te marca Tem que ser aquele livro que você vai dormir Tipo assim, que você acorda 3 horas da manhã pra terminar de ler o livro É isso, é isso Então, nem leia Ok O segundo livro que eu vou indicar é Malala Malala eu acho que todo mundo conhece É a menina mais nova e ganhou o prêmio Nobel do mundo E é maravilhoso E pegou de um jeito Que tipo, eu acordava 2 horas da manhã, eu juro Eu tinha prova no outro dia Eu colocava o celular pra despertar Pra ficar acordando e terminar de ler Porque tipo, é maravilhoso Você vê aquela menina, sei lá Eu acho que ela tinha 16 anos Ela tinha cabeça mais na frente do que a sociedade toda da época E é maravilhoso E tipo, ela lutando sobre a força da mulher e essas coisas E legal que a biografia não é contada de um jeito chato Assim, com uma pessoa narrando Particularmente, gostei bastante Eu acho que vai ensinar muito pra vocês Isso Eu vou falar um que eu li recentemente É O Sol Também é uma Estrela Da Nicolaí Hum O livro é muito legal Se passa num dia É uma menina e um menino E é legal porque tem o pensamento dele e o pensamento dela Me lembra até o meu Que se chama Ela Disse Ele Disse Imagina aquela louca Os dois são imigrantes Ela vai ser deportada E no dia que ela é deportada Ela conhece um cara, um coreano Que tá nos Estados Unidos super bem Um é muito diferente do outro Um é cético O outro é romântico Um não acredita em signo O outro é totalmente ligado em signo Um é romântico O outro não é Vale muito a pena ler Porque é um livro que faz pensar Você começa a ler Você acha Ah, mais uma história de amor E não é Tem muito mais que isso Faz pensar Faz você ficar bolado com aquilo Além de você querer saber o fim Você fica querendo ser amigo daqueles personagens Então, eu realmente recomendo Não é a toa que tá muito tempo na lista dos mais vendidos do New York Times Agora eu vou falar de outro livro Que ele é um pouco antigo Mas ele foi relançado agora Que é O Sol é para Todos Que é maravilhoso Ele basicamente conta a história de uma menina Que essa menina, o pai dela Ele é um advogado de muito sucesso E ele conta muito antigamente Naquela época existia ainda o Apartheid Toda aquela coisa Então, o pai dela tem que julgar um negro Porque ele tá sendo acusado de estupro Contudo, não existe nada Que prova que aquele negro estuprou ela E meio que como a sociedade estava naquela época ainda A sociedade julga ele como ele é o criminoso E o branco não Ele é tipo um clássico dos Estados Unidos Foi relançado agora Tipo, é muito bom Porque tipo, é a visão da menina Então você vê toda a inocência dela E cara, você fica assim Mano, realmente não faz sentido E eu fico pensando Porque foi lançado naquela época É Imagina o nó que deve ter dado na cabeça das pessoas Maravilhosa, maravilhosa Ah, eu vou falar de um que marcou muito a minha adolescência Se chama Feliz Ano Velho Do Marcelo Rubens Paiva A história do Marcelo é a seguinte Ele tava de boas ali com os amigos E foi dar um meagulho de cabeça Ficou tetraplégico Com 18, 19, 20 anos E ele conta essa história trágica De uma maneira hilária Porque ele tem o domínio ali de tudo Ele é um super escritor Foi o livro que me reaproximou do hábito da leitura Pra você ter noção da importância desse livro Acho que esse livro é um livro que todo mundo tem que ler Além de fazer pensar e fazer rir É uma lição de vida tão bacana Ele é um cara que conversa com você de igual pra igual E de uma maneira que realmente me seduziu Então, leiam Feliz Ano Velho Se vocês quiserem rir e preparem o lecinho também Que vocês vão chorar Esse livro é um livro velho É um livro velho Eu acho que é de 82 Você vai amar Nossa, você vai amar Com exceção que você fala, você vai amar E o quarto livro que eu vou falar aqui é Fake Pra quem não conhece Fake é um livro que foi lançado por um autor independente Mas que me marcou de um jeito Foi o primeiro autor independente que me enviou o livro aqui no canal Sabe quando você vai ler o livro assim Ah, vou ler porque eu falei parada Foi o autor que me enviou e tal Ele conta a história de um personagem Ele é gay quando da família dele não sabe E conta toda essa trajetória dele assumindo pra família dele E dele tendo relação com outras pessoas E trata muito esse preconceito que existe E é um livro que é muito difícil de encontrar Até muita gente me pergunta Então, pra quem não quiser eu vou deixar o link aqui de baixo É só livrofake.com.br Que ele é bem difícil de encontrar porque você é autor independente Mas vale muito a pena de verdade Que bacana, que bacana Cara, o outro livro que eu vou falar se chama Confissões de um garoto tímido, nerd, ligeiramente, apaixonado É de uma autora que eu gosto muito Ah, não sei Já li algumas coisas Talita Rebouças Gente, e foi muito louco você falar de preconceito Que esse livro é sobre preconceito É sobre preconceito, é sobre quebra de tabus É sobre relação com família É sobre amizade, é sobre descobertas Dos 22 livros que eu já lancei Esse é o meu melhor O povo aqui do meu canal é viciado No negócio do signo E esse livro Fala muito do signo Tem até o signozinhos aqui, olha Porque o Davi O primeiro preconceito que o Davi quebra É com a astrologia Ele tinha uma coisa Ah, não vou fazer astrologia Um negócio de adivinhação Momento que ele se permite viver Que ele gosta tanto de estudar E ele vai aprender signo Então tem todos os signos aqui E as impressões do Davi Que é escorpiano como eu De 10 de novembro Você é de quando? De outubro Tem Libra, Capricórnio Todos os signos aqui Com as opiniões dele De como beija O que fazer depois do primeiro encontro Desculpa Que maravilhoso Que maravilhoso De verdade Você quase signo tem que ler Então é isso gente Eu espero que você tenha gostado Eu amei Eu amei você Eu espero que você tenha gostado também Gente E você é fã Natália Comenta aqui debaixo Comenta, se não for mente Fala que eu sou ótima Que eu sou fofa Fala pelas costas Fica botando ai Então não esquece de dar o like debaixo Se inscrever no canal Não esquece De comprar um novo livro da Thalita Tá bem Eu vou deixar o link aqui debaixo Pra vocês comprarem Show? Eu vou deixar o link desses todos Esses livros que estão aqui debaixo Então passa lá Se vocês quiserem algum desses Eu vou postar uma foto agora com a Thalita Lá no meu Instagram Então vai lá Vou deixar o link aqui debaixo Me segue lá Curte a foto, beleza? Me segue também Me segue de volta Dá like Se inscreve lá no canal Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo no subaco de vocês Falou Beijo Tchau Tchau Tchau